Preparei um textinho aqui para o dia de hoje. A vida de um atleta é movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa, para mantermos a luz de lume da nossa carreira, que é intensa, mas curta. O Barcelona foi mais do que um desafio. Fomos fãs de criança, porque jogava com aqueles craques no videogame. Cheguei na Cataluña com 21 anos, cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube. Tive de investiário com ídolos como Messi, Valdez, Xavi, Iniesta, Puyol, Pequi, Busque, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube, que é Messi em clube, O Barcelona é uma nação que representa a Cataluña. Tive a honra de atuar como o melhor atleta que vi na vida, e que tenho certeza que não verei outro em seu líder. Ele é o Messi. Ter o meu parceiro, amigo, dentro e fora de campo, foi uma grande honra jogar com você. Fui em um ataque com o Messi e Soares, que fez história. Conquistei tudo que um atleta poderia conquistar. Vivi momentos inesquecíveis. Moro em uma cidade que é mais que uma cidade. É uma pátria, amo o Barcelona e amo a Cataluña. Mas um atleta, no caso eu, precisa de desafios. Pela segunda vez na vida eu contrairei o meu pai. Pai, entendo e respeito a sua opinião. A minha lição está tomada. E espero que você me apoie como você me fez. Então vai com Deus, seja feliz, tá bem, filho? Mas corra, tá? Beijo, estou correndo aqui em cima contigo. O Barcelona e a Cataluña estão sempre...